Oi pessoal! A receita que eu vou ensinar hoje pra vocês é uma rabanada, mas ela é assada, feita com pão integral e fica maravilhosa. Além disso, ela é sem lactose, porque em vez do leite eu tô usando o SupraSói original. Bora lá? Essa receita é a cara do Natal, perfeita pra compartilhar com a família e com os amigos. E além disso, ela fica uma delícia! Ela é grelhada no óleo de coco, então não precisa fritar. E além disso, é super nutritiva, já que leva a SupraSói, que adiciona vitaminas e minerais pra nossa receita. A gente vai começar fazendo a mistura, onde a gente vai molhar o pão. Então, pra começar, a gente vai colocar 1 quarto de xícara de SupraSói original. Água. Açúcar. Linhaça, que vai deixar essa nossa receita mais saudável, adicionar fibras e gorduras boas também. E por último, a gente vai pegar 2 pedacinhos de casca de laranja. É importante tentar não pegar aquela parte branca pra ela não amargar a mistura. Mas essa laranja vai dar um cheirinho, um aroma especial pra nossa rabanada. A gente vai misturar tudo dentro da panela. E aí é só ligar o fogo e esperar ferver. Agora a gente vai passar o pão nessa mistura que a gente acabou de preparar. E é só molhar rapidamente. E reservar pra grelhar. Agora a gente vai grelhar a rabanada no óleo de coco. Tchau. 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 Se você gostou da receita, não esquece de dar um like aí no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Boas festas, pessoal!